Bom dia a todos, é um prazer imenso estar aqui. Gostaria de agradecer o e-commerce Brasil, principalmente na figura da Viviane. Olha a intimidade já, né? E gostaria de agradecer também a Tatiane, que nos acolheu aqui hoje na chegada. E a presença de todos vocês. Hoje eu vim aqui com o propósito mais de falar um pouco sobre economia. Eu sou economista, então tenho esse viés. Eu gosto muito de falar sobre a temática e da influência que a temática gera nos diversos aspectos do varejo. Lá na federação a gente até então trabalhava mais com varejo físico. O e-commerce, o mercado virtual é algo recente. Eu vou chegar num ponto, vai chegar um ponto que eu vou falar sobre isso e também do porquê fomos convidados. Qual foi essa pesquisa que a Viviane, que a Vivi se deparou. E explorar um pouco mais ela sobre como que está o varejo online aqui em Minas. Especialmente o comportamento, o perfil do consumidor belo-horizontino. A gente realiza pesquisas diversas com empresários e com consumidores. Principalmente aqui na capital mineira. E com parceria com alguns sindicatos no interior também. Primeiramente, eu dividi essa apresentação falando mais sobre o cenário econômico. Como eu disse, eu acho importante a gente contextualizar tudo que eu vou explanar aqui após esse contexto que eu vou fazer sobre a crise, o que nos trouxe até aqui. Eu já adianto um pedido de desculpas por começar o dia com um assunto tão incômodo, tão chato. Falar sobre crise, todo mundo já está cansado de ver isso nos jornais. Crise para um lado, crise para o outro, crise política, crise econômica. Mas eu acho que como um meio empresarial é de suma importância a gente discutir sobre isso. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar, como a Vivi falou, se eu não tiver a resposta adequada para cada pergunta, eu vou auxiliá-los a explorar melhor esses pontos a serem levantados. E após essa introdução, eu vou falar sobre o desempenho recente, um pouco, sobre o desempenho recente dos dados que a gente tem, que a gente obtém de outras instituições, do e-commerce e partir para a pesquisa que a gente aplicou aqui no final do ano passado. Primeiramente, hoje, economista tem muita divergência de ideias entre vários economistas. Tem algum economista aqui na plateia? Não? Então eu acho que vai ficar só a minha ideia mesmo. Mas caso vocês queiram também pontuar, sintam-se à vontade. Hoje, nós temos uma corrente de economistas que batem o pé e afirmam que essa crise é só uma crise pontual, uma crise passageira. De fato, o Brasil tem cenários cíclicos, a gente tem crise que vai e vem. A mais recente, que todos conhecem, é de 2008, 2009, porém não foi algo exclusivo do Brasil. Foi uma crise financeira que alastrou pelo mundo. Hoje, essa crise, nessa magnitude que a gente vê, ela é exclusivamente de fatores internos. Primeiro, a gente tem aqueles fatores que já vêm se arrastando durante vários tempos, durante vários anos, não é exclusivo de nenhum de governo A ou de governo B, que são os fatores estruturais. Nós temos uma elevada carga tributária, com um pouco retorno, retorno aquém do desejado. Nós temos um excesso de burocracia, nós temos infraestrutura precária. E por aí vai. São vários fatores que acabam, de certa forma, travando um crescimento sustentável ao longo dos anos. E isso é algo que não foi adequadamente trabalhado durante todos os períodos. Como eu disse, não é algo exclusivo de um governo ou outro, porém é algo que ainda nenhum dos governantes acharam essencial trabalhar sobre isso. Além desse, para potencializar esses fatores internos que levam a essa derrocada, o cenário externo também não vem ajudando. A gente, como podemos observar nos jornais, nas notícias, a gente vê a bolsa lá da China despencando, a China em um processo de desaceleração, mas e daí? E daí que hoje a China é, se não o maior parceiro comercial, o segundo maior, talvez. E um tropeço na China é um tombo aqui. Por quê? Porque o Brasil tem como uma das suas atividades principais a exportação de commodities. E um dos principais consumidores da gente é a China. Se a China desacelera esse consumo, a gente tem uma queda nas exportações de commodities, o que afeta, de certa forma, a nossa economia. E é um impacto muito grande. E é por isso que tem toda essa preocupação com o desempenho da China, como que se dá o mercado lá. Hoje a gente tem um mercado em transição, onde a China está priorizando mais o consumo interno. E se o Brasil, de certa forma, se atentar para isso, ele vai conseguir driblar esse entrave apenas reformulando a sua pauta de exportações. Porque a China não tem a capacidade de produzir tudo para toda a sua população. É uma das maiores populações do mundo e eles não têm a capacidade de produzir tudo o que eles consomem. Então, se a gente tiver políticas econômicas voltadas para isso, para o setor de exportação, que diversifiquem a pauta, dá para aproveitar essa maré. E nós temos hoje, para completar, para melhorar a situação, ironicamente falando, uma crise política. A crise política vem com uma voadora no cenário econômico. Por quê? Porque, a partir da crise política, a gente trava todo o processo decisório. A economia fica em segundo plano. Enquanto não se resolver esse segundo ponto, a parte política, dificilmente nós veremos uma recuperação econômica. Então, isso é algo que a gente deve cobrar, como brasileiro, como cidadão, porém é algo que às vezes foge muito das nossas mãos. E os principais afetados por isso somos nós, de fato. Já o primeiro ponto que eu indaguei, se a gente está vivendo uma crise institucional também, pelo menos na minha visão, acredito que ainda não. A gente tem um processo democrático consolidado. Temos como exemplo de que instituições ainda funcionam, como a Operação Lava Jato, que vem trabalhando para sanar esses casos de corrupção. Então, eu acredito que essas duas crises, nessas duas esferas, ainda não se alastraram para uma crise institucional. O que seria ainda mais grave caso isso ocorresse. Hoje, e para chegar aqui até os dias de hoje, aqui eu trouxe um gráfico, economista adora gráficos. Hoje eu até botei alguns coloridos, só para não ficar algo meio ruim de se ver. Tem o desempenho recente de alguns setores do Brasil, assim como do PIB. Aqui a gente viu que a partir de 2010, quando foi a recuperação, uma recuperação principalmente pautada no consumo interno, teve um pico na evolução do PIB. Mas isso começou a cair logo após. Por quê? Porque a gente teve uma política econômica incompleta, baseada em incentivo ao consumo, o que não tem, de fato, nada errado em ter uma política baseada no consumo. Porém, nós não tivemos uma contrapartida de investimentos. E isso acaba, no longo prazo, gerando uma ruptura desse modelo. O que é que ocorre hoje? Até o terceiro trimestre de 2015, que são os dados mais recentes, já apontava para uma retração da atividade econômica, que também não é novidade para ninguém. E esse cenário tem expectativas de se perdurar, pelo menos até o final desse ano. É que em 2016 teremos ainda um processo de retração. Aqui são setores, nós temos a agropecuária com o único alento. O agronegócio no Brasil é bastante forte, principalmente pelo fato de ser uma economia baseada em exportação de commodities. Então, a gente tem um desempenho favorável. A indústria vem sofrendo, em grande parte, com essa crise. A gente vê aí saldos consideráveis de demissões no setor industrial, o que acaba afetando também, de certa forma, toda a economia. Porque se eu tenho, por exemplo, menos pessoas empregadas na indústria, eu tenho menos renda disponível para consumo. E isso vai afetando toda a cadeia, até chegar ao setor de serviços em que o comércio está inserido. Até no ano passado, esse setor de serviços, que é reconhecidamente um dos setores que mais empregam, que mais é a primeira oportunidade de muitas pessoas, já vinha apresentando uma retração e a expectativa para esse ano é que isso continue. Por que continua? Porque o emprego de hoje são os investimentos de ontem. ontem não tivemos investimentos, como podemos observar para o ano de 2015, foi um ano tanto quanto combalido, e as expectativas não são muito boas, pelo menos não é isso que a gente vislumbra no curto prazo. Aqui são alguns dados, o mais interessante, talvez, para o comércio seja esse, que são o consumo das famílias. Aqui, perdurava um modelo baseado no consumo das famílias, por isso tivemos desempenhos favoráveis, mas no ano passado, no final de 2014, para ser mais exato, esse modelo baseado no consumo começou a se deteriorar, e o consumo das famílias a diminuir. E isso gera impacto diretamente no setor de serviços, na indústria, e, de certa forma, generaliza todo esse cenário de crise. Aqui são alguns outros dados, nós temos o consumo do governo, que também está em queda em tempos de crise, onde a iniciativa privada não investe, o governo deveria entrar investindo, porém, a gente vê que não é isso que não ocorreu em 2015. Aqui são a formação bruta de capital fixo, que é basicamente um investimento produtivo, também em retração. Nos dois últimos anos, veio em retração, isso significa que não tivemos investimentos consideráveis, logo, as expectativas para os próximos trimestres à frente não são muito boas, embasadas por aqui. O setor de exportação está sendo favorecido pela desvalorização cambial, nossos produtos estão mais baratos lá fora, então o volume de exportações aumenta. Já as importações, em contrapartida, com o dólar mais caro, tendem a cair. E justamente essa influência do dólar também tem um respaldo aqui, na inflação. Um dos pilares para o consumo das famílias é taxa de juros, emprego e inflação. Nós temos uma deterioração nesses três indicadores. A gente falar em comércio eletrônico e comércio físico, a similaridade, o que assemelha os dois é que o consumidor final sendo atingido, afeta de certa forma, ambas as modalidades, tanto o varejo físico quanto o varejo online. E o consumidor vem sofrendo com esses três fatores. Desemprego, no ano passado, a gente chegou com 9 milhões de desempregados, com dados mais recentes. Vemos no CAGED, no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que foi divulgado pelo Ministério do Trabalho na última sexta, que o Brasil fechou 1 milhão e 540 mil postos de trabalho, mais ou menos. E isso é um agravante, pois teremos menos consumo, e também baseado aqui nessa alta taxa de inflação, que deteriora o poder de compra das famílias, e na elevada taxa de juros, que encarece o crédito, condições de financiamento ficam mais deterioradas, ficam mais restritas, e principalmente produtos, bens duráveis, tendem a sofrer mais com essa escalada inflacionária, com essa escalada da taxa de juros. Aqui são os três pilares, inflação, juros e desemprego, que atingem direto o consumo das famílias, eu me adiantei ao falar isso no slide anterior, e afeta diretamente o desempenho do comércio, que é como eu mostro aqui nesse gráfico. Eu peguei por bimestre, a partir de 2011, o desempenho, a barra azul é o consumo das famílias, e a barra laranja é o PIB do comércio a nível nacional. A gente vê que a partir aqui do segundo bimestre de 2014, que quando foi uma significativa queda aqui no consumo das famílias, foi o bimestre em que o comércio começou a sentir em maior intensidade essa retração. E a partir dali a gente viu essa retração só aumentando com perspectivas para se deteriorar também este ano, se não for resolvido os problemas de crise política a tempo da recuperação econômica. Só um dado para mostrar como que esse consumo das famílias deteriorado afeta o mercado do varejo, principalmente do varejo físico, que é como eu mostro aqui, nós temos um dado da junta comercial de fechamentos de empresas comerciais em Minas Gerais. Em 2013, nós tivemos 20 mil fechamentos, cerca de 20 mil. Em 2014, 22. Já em 2015, 28.503 fechamentos. 27% a mais do que no ano anterior. As empresas, o consumidor sentindo esse impacto e consumindo menos, as empresas tendem a ter um menor volume de vendas e ainda com essa escalada de custos, acabam não aguentando e extinguindo. E isso é algo sério, porque são os empresários, são as empresas que geram emprego e renda. Então isso é algo bem delicado que tem que ser trabalhado no curto prazo. Tudo bem, nós temos um cenário de crise, de crise política, de crise econômica, mas muitos fatores não estão nas mãos do empresário. Então o que ele pode fazer? O que ele tem ali nas mãos para tentar triunfar com o seu estabelecimento, com o seu empreendimento? São ações voltadas mesmo para o seu empreendimento, para a forma na qual ele opera, que em meio a um cenário de crise, ele pode obter um certo êxito. É como eu pontuei aqui, crescer em tempos de crise é triunfar em períodos prósperos. Muita gente em períodos próximos tende a permanecer como está, porque já que está tudo certo, vão continuar tocando assim. Mas no período de crise é que aparecem as oportunidades, vamos reformulando as ideias e aplicando novas metodologias nos nossos empreendimentos e por aí vai. Aqui eu elenquei algumas ações que estão nas mãos dos empresários, além do planejamento financeiro que todo empresário deve ter, deve se atentar. Nós temos ações como pontos de venda, funcionários, qualificação dos funcionários no atendimento. Nas nossas pesquisas, o que a gente capta principalmente, o que inive o consumidor muitas vezes, é o atendimento. E isso é muito fácil de ser trabalhado pelo empresário, por meio da qualificação e de estudar ali junto com os funcionários, a melhor forma de atendimento para captar e fidelizar o cliente. E uma dessas formas também, dessas ações de expandir o negócio, é a abrangência. Hoje, aqui em Minas Gerais, que eu vou entrar aqui agora, deixa eu só adiantar um pouquinho, que eu coloquei esse slide para frente, nós temos um percentual muito baixo de empresas físicas, aqui em Minas Gerais não, aqui em BH, desculpa. Muito baixo de empresas físicas que trabalham também com vendas online. Nós realizamos essas pesquisas a cada trimestre, e no último trimestre, no quarto trimestre, a gente teve uma reformulação da pesquisa, é uma pesquisa mais abrangente, que cerca de apenas 24%, 23% dos empresários que possuem loja física aqui em Belo Horizonte atuam no varejo online. Muitas vezes não enxergam essa possibilidade de atuação, ou então muitas vezes não tem dados ali que orientem, de certa forma, para essa atuação, que mostrem a importância de se atuar nessa modalidade. Isso é algo que a gente, lá na federação, o estudo, a conversa sobre e-commerce é recente, começou ano passado, em 2015, através dos estudos e pesquisas que a gente desenvolve, mas é algo que, ao meu ver, tem tudo para se potencializar, e a gente continuar aí com estudos mais enriquecedores, que promovam ações aos empresários, que são os nossos representados. Aqui atrás, voltando, eu falei um pouco sobre a federação, para quem não conhece, nós somos uma entidade, nós defendemos os interesses dos nossos representados, dos empresários, dos sindicatos parceiros, por meio de assessoria econômica, jurídica, e entre outras séries de benefícios, e lá dentro nós temos os estudos econômicos, do qual eu estou na supervisão, e a gente desenvolve diversos estudos, pareceres, planejamentos, e pesquisas, principalmente. Essas pesquisas visam orientar, justamente, os empresários, no seu processo de tomada de decisão. E é justamente pensando nisso, que a gente começou com essa pesquisa de e-commerce, porque a gente viu o potencial, nesse mercado que vem crescendo a cada ano, e aqui a gente tem dados disso, eu fiz um comparativo da variação, aqui da receita nominal do varejo físico, e do faturamento nominal do varejo online, a gente tem, enquanto tem uma retração do varejo físico, com dados do IBGE, no ano passado, no varejo nominal, a gente teve uma expansão na casa de 15%, se a gente for colocar em real, uns 5%, 3%, de 3% a 5%. E previsões também do número de consumidores digitais no Brasil, que tem aí uma média de crescimento de 2014, e expectativa até 2019, de cerca de 8,4%. Então, é esperado que esse ano vamos atingir a casa de 41 milhões de consumidores online, e isso é algo bem expressivo, e que todo empresário deve se atentar para esse modelo de atuação, que pode garantir oportunidades em períodos de crise, principalmente em períodos de crise. Aqui são outros dados de desempenho do setor, são dados, principalmente nas datas comemorativas, em eventos onde ocorrem grandes volumes de vendas, desempenhos favoráveis, e que, de certa forma, o varejo físico, eu diria que está bem aquém disso, eu não trouxe dados dele aqui na apresentação, porém, ele fica bem aquém, nós desenvolvemos pesquisa também, no ano passado, junto com o empresário, e a expectativa dele, quanto às datas comemorativas, está um pouco deteriorada, mas a gente vê que no varejo online, isso é um pouco diferente. Aqui é o dado das empresas físicas, que atuam no mercado online aqui em BH, é um setor que tem uma margem considerável de expansão, se for bem explorada, nós temos pouca atuação nessa área pelas empresas físicas, e partindo, entrando aqui na pesquisa, nossa pesquisa, o intuito dela, o objetivo, foi traçar o perfil do consumidor belo-horizontino, porque, de certa forma, é um consumidor um pouco mais arredio, um pouco mais cauteloso, tende a pesquisar, assim como os outros, porém, é um consumidor tanto quanto precavido, ele custa decidir, vai e pesquisa ali, pesquisa aquilo, pesquisa outro lugar, e não sabe se leva, então a gente buscou traçar esse perfil através dessa pesquisa, que é o perfil dos 12 entrevistados, a pesquisa ocorreu no final de dezembro, com cerca de 400 pessoas, em todas as regiões de Belo Horizonte, entre os dias 16 e 23. Aqui é mais um perfil mesmo, e o dado talvez mais interessante seja esse, 81,4% das pessoas entrevistadas, possuem acesso à internet. E é justamente em cima dessas que possuem acesso à internet, que a gente trabalhou todo o desenvolvimento da pesquisa. Primeiro, a indagação foi quanto a ferramentas de acesso, e a frequência de acesso por essas ferramentas. Essa tendência mundial e nacional que a gente observa, que é a substituição dos computadores pessoais, aqueles computadores grandes que a gente tem em casa, por tablets e smartphones, também é realidade aqui em BH. A maioria possui smartphones, e a maioria também pretende adquirir nos próximos meses, e a maioria possui acesso várias vezes ao dia, através dos smartphones. Ou seja, as pessoas estão conectadas constantemente, e isso é algo que também deve ser um ponto de atenção, porque no varejo online a gente tem as plataformas, algumas plataformas ainda não estão adequadas ao acesso via smartphone, via celular. E como a gente vê aqui, o Belo Horizontino tem a tendência de acessar mais vezes a internet via celular, nesse instrumento. Então, é algo que é um ponto de atenção aí, smartphones e tablets, e o computador vem perdendo espaço, assim como a gente vê, uma tendência generalizada pelo mundo e pelo Brasil afora. No segundo ponto, a gente indagou as pessoas que têm acesso à internet, quanto às compras online. Mais da metade afirmaram que não, não realizam compras online. A partir disso aqui, a gente perguntou por que não. Além daqueles que são os 39,8% ali, que preferem as lojas convencionais, seja por fatores culturais, ou até mesmo o perfil do consumidor mineiro, consumidor Belo Horizontino, como algo mais cauteloso, eles preferem as lojas convencionais, preferem ali tocar o produto na hora da escolha, e isso foi o maior percentual ali da nossa pesquisa. Já os dois outros fatores foram fatores também culturais, que acredito que podem ser trabalhados aí, por meio da informação. Um é medo de golpes e fraudes, e outro é que o consumidor tem receio de passar informações pessoais pela internet, que também vai de encontro com o segundo ponto. E isso são fatores que hoje em dia, a gente tem plataformas tecnológicas aí, que asseguram, que dão a segurança ao consumidor na transação online, e muitas vezes ele não sabe disso. Então acredito que muito disso aqui se deve à falta de informação por parte do consumidor. Já no quarto ponto, e isso aqui para mim foi uma surpresa, muitos alegam que não realizam compra online, porque não possuem cartão de crédito. Eu fico pensando, porque hoje a gente tem diversas modalidades de pagamento disponíveis no mercado. Eu mesmo sou um dos que consumo ainda só no boleto, porque eu não economista, ter cartão de crédito, para mim é um bicho de sete cabeças, então eu tenho que ter um planejamento ali bem minucioso para tomar essa decisão. Então, por enquanto, estou só no boleto. Mas isso é algo que também pode ser trabalhado pelo empresário, por meio da informação, por meio da disponibilização de formas de pagamento, e tentar chamar essa parcela considerável de consumidores que não consomem online. E aqui os outros percentuais, nós temos aqui 25,2% que consumiram na internet há mais de seis meses, e 22% nos últimos seis meses, mais recentemente. Aqui são os perfis, o perfil dos consumidores, dos que responderam que consomem. Nós temos aí que 50% das mulheres que acessam a internet consomem online, e 45% dos homens também. Está aí no meio a meio. Eu achei que as mulheres iam ser predominantes aqui, mas não foi. Está bem dividido. E temos o perfil bem pulverizado aqui, de idades. A gente tem os mais jovens que consomem também, os adultos. Porém, nós temos a parcela de idosos, que 60 anos ou mais, que apenas 10% realizam compras online. A gente tem fatores culturais, forma de lidar com a tecnologia, talvez um receio, ou até mesmo um preconceito. Porém, eu circulei, porque esse que é um ponto importante a ser trabalhado, porque a realidade brasileira, não sei se vocês já viram estudos a respeito, é de uma alteração na pirâmide etária. Daqui a alguns anos, a gente vai ter uma população predominantemente idosa, a população brasileira está envelhecendo, isso aí conjugado com uma baixa taxa de fecundidade, baixa taxa de natalidade. E a tendência é que essa população idosa venha a aumentar em uma variação muito maior do que as outras faixas. E como o consumo dela é bem abaixo, isso é um ponto que eu acho que merece uma certa atenção. A vantagem é que os idosos de amanhã somos nós, os jovens de hoje. Então, a gente está muito ligado com os recursos tecnológicos e acredito que isso ainda não vai ser uma barreira lá no futuro. Mas é um ponto a se atentar. O local de acesso às compras, ainda bem, são as casas, ninguém está matando trabalho para comprar no trabalho enquanto está trabalhando. E também, depois, a gente vê uma parcela mínima que consome em outros locais, como casa de amigos, lan house, entre outros estabelecimentos. Aqui é o volume de compras pela internet por região. Nós temos na liderança a região oeste aqui de BH, seguido pelo noroeste, centro-sul, leste. Caso alguém queira, eu posso disponibilizar essa pesquisa depois para analisar esses dados, para realizar algum planejamento em cima disso, se tiver necessidade. Aqui, a gente indagou os consumidores do porquê consumir pela internet. Já que a gente perguntou porquê aquela parcela que não consome, não consome, a gente resolveu perguntar porquê que os que consomem, de fato, consomem lá. O que tem demais na internet. Muitos afirmaram que era por conta da praticidade. Eu estou ali na minha casa, eu consumo ali rapidinho, não preciso enfrentar fila, não preciso enfrentar trânsito, recebo a entrega ali na minha casa, na comodidade. Então, esse é o predominante fator para a realização de compras online. E depois, a gente tem os elencados, os descontos oferecidos, as facilidades de pagamento, que aqui, para mim, nesse ponto, foi um pouco controverso. Porque lá atrás, a gente teve os que não consumiram porque não tinham cartão de crédito. E hoje, a gente tem aqui os que afirmam que realizam a compra porque tem facilidade de pagamento. Então, isso também pode se configurar como fator informacional. Nós temos também elencado a possibilidade de pesquisar preços. Ali na internet, ele pode abrir diversas abas, comparar diversos estabelecimentos, diversos produtos, o que te dá uma autonomia e garante uma otimização da compra do consumidor. E, logo após isso, a gente perguntou os critérios para a escolha do site e da loja. Os dois pontos principais que eu gostaria de ressaltar aqui. Primeiro, a maioria afirmou que eles escolhem uma empresa conhecida no mercado. Essa é a importância da divulgação da marca, do trabalho da marca, do marketing que o estabelecimento tem, uma vez que é o principal fator para a escolha, o critério de escolha do site ou da loja. Além disso, a gente tem a questão do preço. Hoje, o preço também é um importante fator. E também a indicação de conhecido, que vai muito de encontro com o primeiro ponto, se ela é conhecida ou não no mercado. Então, trabalhar a imagem do grupo, trabalhar a imagem da marca, é de suma importância. Aqui a gente teve indagações quanto à experiência que a pessoa teve na compra. A gente perguntou se ela já teve problemas na compra pela internet. A maioria disse que não. Porém, cerca de 23% disseram que tiveram problemas na compra pela internet. O principal deles diz respeito à logística, demora de entrega do produto, na entrega do produto. Depois veio produto com defeito, ou o produto não chegou, também logística, insatisfeito com o produto e não devolveram dinheiro. E por aí vai. São fatores que eu acho que o empresário pode se atentar, como logística, em informação e que são entraves ainda para o consumo online. As pessoas que têm problemas podem vir a desistir e abrir mão dessa modalidade de consumo. Então, acho que se bem trabalhado, pode garantir a permanência delas nessa modalidade. As categorias de produtos mais comprados, ela vai de encontro ao nível nacional. A gente tem ali elencado primeiro vestuários, moda e acessórios, seguido por eletroeletrônicos. Já o restante está bem pulverizado. A gente tem desde telefonia e celulares até o setor de turismo e viagens. E passa por restaurantes, livros, DVDs, e por aí vai. Mas é um mercado em potencial, uma vez que poucas empresas que atuam no varejo físico também atuam no online. E é algo que, se bem trabalhado, todos os segmentos, acredito, conseguem encontrar potencial nessa modalidade. Quanto às formas de pagamento da compra, a maioria dos que realizam compra online compram parcelado, seguido pelo de uma parcela e boleto bancário e débito online. Talvez essa seja uma informação ótima para alguém aí da plateia. Muitos que lidam com formas de pagamento, isso aqui pode ser interessante. E a maioria verifica a opinião de outros compradores, de outros consumidores. Seja em sites de reclamação, seja no próprio site da empresa, onde tem os comentários lá abaixo. Ou seja, os consumidores, eles têm que estar munidos de informação. E isso é algo que o empresário deve saber. Antes de consumir, o consumidor vai procurar informação sobre sua marca, vai procurar informação sobre o produto. Então, é um ponto importante a se atentar. Aqui é uma pergunta que a gente resolveu fazer. se a pessoa deixou de adquirir já no varejo físico para comprar pela internet. Como esperado, a maioria disse que não. Tendo em vista o perfil do consumidor, o perfil traçado lá atrás, que a gente viu que a maioria não consome. E o segundo ponto foi se ele utilizou o smartphone e tablet para comparar o preço dentro de uma loja física. A pessoa estava lá em uma loja física e resolveu comparar se na internet está mais barato com a online. Por enquanto, esse processo é um processo tímido. 27% dos consumidores que responderam isso disseram que de fato fazem isso. Mas tem aquele fator. A ascensão da utilização de recursos tecnológicos como o celular, o smartphone, acredito que fará com que isso aumente. Essa parcela aumente. Ou seja, o consumidor está precisando de mais informação e vai buscar mais informação. E isso é algo que eu acredito que vai aumentar. Aqui são quanto à influência das redes sociais. 94% utiliza a rede social. Supremacia aqui do Facebook, 86%. A maioria ainda utiliza o que de fato foi feita a ferramenta para entretenimento, contato com os amigos. Mas a gente tem uma parcela pequena aqui de 2,6% que compra online. Além dessa parcela, mais da metade afirmou que a rede social tem uma influência na compra online. Cerca de 57% já disseram que de alguma forma a rede social já influenciou na sua compra. E isso é algo bom, porque a divulgação da marca quando ela atravessa barreiras e vai para redes sociais é essencial, tendo em vista que ele pode captar um público bem pulverizado, de diversas idades e de diversos perfis. E se bem trabalhado, eu acho que pode garantir um sucesso da marca e do empreendimento. Aqui é a indagação quanto a sites de compras coletivas. Uma parcela significativa, 43% aqui não conhecem sites de compras coletivas. 58% conhecem. E depois uma pergunta se já realizou compras nesse site. A maioria, maçante maioria, que não realiza compras por esses sites. Mas a gente tem uma pequena parcela aqui que realiza sim, ou há mais de seis meses, ou nos últimos seis meses. E os itens mais consumidos são bares e restaurantes, lanchonetes, saúde e beleza, entretenimento, com shows, depois celulares. Isso aqui é algo que a gente incluiu para tentar abranger, de certa forma, todas as modalidades que a gente tem na internet. Então a gente resolveu indagar sobre isso aqui em BH e a gente viu que é algo que ainda está tímido. As impressões que ficaram da pesquisa, acredito que eu já falei isso aqui no decorrer da minha explanação dos slides, é a ascensão dos smartphones e dos tablets. Isso aí acredito que se deu em decorrência do barateamento desses itens. Hoje a gente adquire um smartphone com um preço muito acessível, diferentemente de anos atrás. A difusão das redes sociais, 94% utilizam a rede social, então por que não divulgar por lá também, já que lá permite uma pulverização da minha divulgação. A maioria utiliza ainda o critério de popularidade para a escolha das suas compras, então a importância de se investir na divulgação da marca, acredito eu que é um ponto a se atentar. E a maioria dos consumidores pesquisa opiniões de outros consumidores, ou seja, é importante que ele zele ali pela sua marca e passe uma boa impressão para o consumidor, porque esse consumidor de hoje vai passar essa informação para outros consumidores, outros potenciais consumidores. E o que inibe o consumidor, que são pontos de atenção, que a gente ainda tem um percentual que não compra, pois não tem formas de pagamento, segundo os consumidores. Nós temos os problemas recorrentes de logística, seja com logística reversa, é um entrave ainda que deve ser trabalhado do empresário do varejo com a empresa de logística, com as empresas de logística, de transporte de cargas. Então é um ponto que ainda é um problema recorrente, que o consumidor afirma que já deixou de consumir mais produtos, porque os problemas encontrados com esse ponto foram frustrantes. E o medo de fraudes, golpes e receio de passar informações pessoais, acredito que são mais aspectos culturais que têm aí uma certa influência informacional. Se for bem trabalhada essa questão, hoje a gente tem plataformas que asseguram a segurança na transação online, mas muitos consumidores não sabem disso. Então eu acho que é a importância da divulgação e da informação passada ao consumidor. Esses foram alguns pontos que a gente explorou nas nossas pesquisas. A gente realizou até o momento quatro pesquisas como essa aqui em BH. Trimestralmente a ideia é progredir e a gente está aberto às ideias para a introdução de novos fatores nessas pesquisas. A gente vai expandir, vai tentar expandir ela para o interior. E isso é algo que eu acho importante, porque aí assim a gente consegue captar os diversos perfis nas regiões mineiras. Caso alguém queira passar alguma contribuição dessas ideias, tem o meu e-mail aqui logo ao final. E quem quiser tirar alguma dúvida também, sinta-se livre para perguntar. Eu passo meu cartão aqui, se quiser estreitar esse estudo sobre esse relacionamento, a gente pode conversar aí no decorrer dos meses e à frente. Obrigada, Guilherme. Obrigado a você. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.